Laroê Pombogira, salva força de rosa caveira Uma roseira nasceu na catacumba Todas as almas esperavam essa flor Uma roseira nasceu na catacumba Todas as almas esperavam essa flor Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinha, ela é mulher de chu caveira Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinha, é Pombogira, rosa caveira Essa roseira virou uma luz na escuridão Mas os galhos dessa rosa se enrolaram no caixão Apareceu uma mulher no lugar dessa roseira No rosto havia um manto preto Que escondia uma caveira De um lado do rosto, mulher linda Uma rosa perfumada Do outro lado, um esqueleto Uma caveira toda queimada Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinha, ela é mulher de chu caveira Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinha, é Pombogira, rosa caveira Ela olhou pra cruz das almas, disse, essa roseira é minha Eu sou mulher de chu caveira E para ele eu sou rainha Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinha, ela é mulher de chu caveira Que linda rosa, que linda roseira Essa rosa tem espinha, é Pombogira, rosa caveira Laroê, Pombogira Laroê, rosa caveira Laroê, a dona dos meus caminhos Laroê, a dona dos meus caminhos